MÚSICA 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 Vem que prazer. MÚSICA ... Vem que prazer Morro o gozo. Vem que prazer! Morro o gozo. Tem que prazer! Morro o gozo. MÚSICA Vamos! Capadano! 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 Estamos começando a correr, estou? Vamos, vida! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sim, eu estou no meio da massa agora. Oi, agora eu vou andar. Tchau, depois eu ligo. Tá.